Música Fala galera, como fazer o refilamento da ferraria móvel na horizontal? Música Durante o dia que vai saindo de tábua aqui da refilamento, o Michael vai amontoando no final da carreta ali, para deixar a carreta firme com o peso em cima, para ela não ficar balançando, e para ficar mais fácil depois para pôr de volta em cima da máquina. Música 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 Música